Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de junho de 2010, terça-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Encontro-se em presente de nove vereadores, sendo uma falta com a ausência do vereador Bonavita. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e das indicações. 323, do vereador Loira, que sugere a denominação da Isabel Rodrigues Despontim, à rua 17, do condomínio Campos do Conde 1. 324, do vereador Loira, solicitando que o portão de entrada e saída dos alunos da IMF, professora Flora Toledo, seja transferido para a rua Renê Pena Chaves, no bairro Monte Alegre 1. 325, do vereador Loira, que propõe a construção de notatória com dimensões reduzidas na confluência da Avenida Brasília, com as ruas Carlos de Togã e Ernesto José Pingar, dentro do bairro Monte Alegre 6 e Jardim Primavera. 326, do vereador Loira, que solicita ao Executivo a substituição dos pisos de cerâmica por revestimentos de madeira ou de borracha nas salas onde as crianças dormem, em todas as creches do município. 327, do vereador Amarildo Rodrigues, propondo a elaboração de projeto de lei denominando a Rua 2 do residencial Iucatã, com o nome de José Antônio Fassani. 328, do vereador Amarildo Rodrigues, sugerindo a elaboração de um projeto de arborização para o bairro Jardim Américo. 329, do vereador Amarildo Rodrigues, solicitação solicitando a criação de espaços literários nos setores públicos, conforme especifica. 339, do vereador Jardim Amarildo Rodrigues, que propõe a criação do curso de técnico de segurança do trabalho na Escola Técnica de Paulinha, ETEP. 331, do vereador Jardim Amarildo Rodrigues, que requer a denominação de Wagner, a Rua 8 do condomínio Grenville, no bairro Betel. 332, do vereador Marquinhos Florella, que solicita a implantação de eliminação pública na rodovia SP332, do trecho entre o adulto Laranjão e o bairro Betel. 333, do vereador Marquinhos Florella, sugerindo a celebração de convênio para a criação de uma unidade do SESI no município. 334, do vereador Marquinhos Florella, propondo a construção de uma creche em área escolar existente no pátio da EMF Monte Alegre. 335, do vereador Gustavo Atecola, solicitando as providências necessárias para a varrição das ruas do residencial Via Cava. 336, do vereador Gustavo Atecola, que solicita a manutenção de bueiros que encontram-se quebrados localizados em diversas ruas do residencial Via Cava. 337, do vereador Gustavo Atecola, que sugere a instalação de semáforo no cruzamento da Avenida dos Expedicionários com a rua Xuei Mia, no bairro Jardim Vista Alegre. 338, do vereador Gustavo Atecola, que propõe a poda de árvores e mato nas áreas verdes localizadas no bairro Via Cava. 339, do vereador Palito, propondo a construção de um centro de hemodiálise no município. 349, do vereador Palito, sugerindo a criação do programa Eixos Comunitários de Segurança, desenvolvendo mecanismos de apoio e informações entre a segurança pública e o cidadão. 341, do vereador Palito, solicitando doação de área para a instalação do Hospital do Câncer no município. 342, do vereador Palito, que propõe a elaboração. Que propõe a elaboração de projeto de lei que direcione incentivos fiscais aos conjuntos residenciais ou residências individuais que utilizarem alternativas tecnológicas ambientalmente sustentáveis em seus projetos. 343, do vereador Marquinhos da Bola, que solicita melhorias no campo de futebol do bairro Balneário Tropical. 344, do vereador Marquinhos da Bola, que sugere a colocação de radares fotográficos nos dois sentidos da Avenida João Aranha, próxima à Escola Maestro Marcelino Petrobon. 345, do vereador Bonavita, sugerindo a isenção de taxas de sepultamento a famílias de doadores de órgãos e tecidos humanos para transplantes. 346, do vereador Bonavita, solicitando a concessão de cursos de informática voltados a deficientes visuais. 347, do vereador Bonavita, propondo a criação de programa de orientação a primeiros socorros e prevenção de acidentes com idosos no município. 348, do vereador Bonavita, que solicita o termo da prevenção asfáltica da Rua Júlia Vieira, no bairro Bela Vista. 349, do vereador Custódio Campos, que sugere a elaboração de projeto de lei denominando Guilhermina da Silva Carriri, a Rua 3 da Subdivisão dos Carriri, no Jardim dos Calegares. 359, do vereador Custódio Campos, que propõe a instalação de um centro cultural nas proximidades da Igreja São Bento, onde se previa construir o manto de cristal. 351, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando o cumprimento da lei nº 1413, de 1991, divulgando o Parque do Lago com o nome legal Armando Ferreira e não Lagoa da Santa Teresinha. 352, da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo estudos para elaboração de projetos visando doação diária, beneficiando empresas do município. 353, da vereadora Cimeia Zanon, propondo a revitalização da Lagoa do Parque Zeca Malavase, inclusive reativando os pedalinhos. Antes de passar a comunicação da casa, eu gostaria de agradecer e cumprimentar a presença da senhora Iracy Delgado, secretária de Negócios da Receita, da senhora Rita Coelho, secretária da Criança e Adolescente, do senhor Esdras Pavan, secretário de Planejamento, do senhor Pedro Politano, secretário de Governo, do senhor Antônio Carlos Attauri, secretário de Indústria e Comércio, do senhor Leonardo Balone, secretário de Negócios Jurídicos, do senhor Wilson Machado, presidente da CIP, e também agradecer a presença de todos os presidentes de bairros aqui presentes. A palavra está livre aos vereadores que quiserem fazer uso. Com a palavra, o vereador Custódio Campos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, boa noite, povo de Paulínia, autoridades, lideranças, meus amigos e minhas amigas. Senhor presidente, gostaria de falar aqui da nossa alegria, da nossa expectativa em relação ao processo eleitoral que em breve deverá se iniciar. O Partido dos Trabalhadores Nacional realizou no dia 13 a sua convenção, referendando a sua candidatura à presidência, com Dilma Rousseff, ministra, ex-ministra do governo Lula, e o presidente do partido PMDB, Michel Temer. E nesta aliança, senhores, o Partido dos Trabalhadores estará acompanhado de grandes partidos nacionais, de grande relevância, como o PMDB, o PCdoB, o PSB, o PR e o PDT. Alguns desses partidos com assento aqui nessa casa, e que estarão à frente aí da campanha Dilma e Michel Temer para a campanha ao Planalto, governo do Planalto. E, no âmbito estadual, o Partido dos Trabalhadores estará realizando a sua convenção no próximo dia 26 para referendar as indicações de Marta, senadora, Marta Suplicy, senadora, mercadante, candidato ao governo do Estado, e também uma segunda vaga ao Senado, que é do PCdoB, do Netinho, um cantor muito conhecido aqui, já esteve aqui em Paulínia várias vezes. e dos candidatos a deputados estaduais, candidatos a deputados federais. E deverá referendar também, no dia 26, na nossa convenção, que acontecerá no Expo Center, em São Paulo, a aliança com os partidos PDT, PSDC, PRP, PTN, PPL, PT do B, PR, PRB, PTC, PSL. Muitos desses partidos têm representação aqui em Paulínia, e alguns com assento também aqui nessa Câmara de Vereadores. em torno das candidaturas de Marta Suplicy, Mercadante, Netinho, e das dobradas de deputados federais, deputados estaduais, alguns deles também fechando no âmbito nacional, fazendo campanha para Dilma e Michel Temer. E este evento acontecerá em São Paulo, dia 26, e é aberto ao público queira acompanhar, é importante que as pessoas possam também se credenciar a tempo para poder adentrar o espaço lá. Mas é aberto a toda a população. e quero deixar aqui um convite aos representantes destes partidos para que a gente possa, aqui em Paulínia, iniciar aí uma discussão, um debate, para que possamos estar encaminhando as campanhas que sejam comuns aos partidos. considerando que estejamos próximo da campanha e esta é a nossa última sessão ordinária do semestre, creio que o tempo está bastante próximo aí para que a gente possa estar pensando aqui em Paulínia e fazer campanhas que tenham abrangência nacional e estadual, mas que também considerem alguns aspectos, algumas peculiaridades do município. Creio que o Partido dos Trabalhadores e todos estes partidos tenham uma responsabilidade com o povo paulinense e com certeza estará apresentando também seus candidatos a deputados estaduais, a deputados federais que tenham uma vinculação com a nossa cidade. Gostaria também de falar, senhor presidente, de uma indicação aqui do vereador Palito, que trata do centro de hemodiálise no município de Paulínia. Esta foi uma das primeiras indicações que apresentei no mandato, depois foi reforçada pelo vereador Gustavo Eatecola e a gente também está no aguardo aí, creio que essa indicação, essa propositura possa reforçar essa indicação que fizemos, tanto eu quanto o Gustavo, para que o município possa, através da sua Secretaria de Saúde, amenizar o sofrimento, os transtornos que centenas, creio que chegue a centenas de cidadãos e cidadãs paulinenses que hoje têm que se deslocar para Campinas e outras cidades aqui, até Bragança Paulista, tem casos até Sorocaba, para passar por sessão de hemodiálise, são bastante transtornos, as pessoas às vezes saem de manhã, 5 horas da manhã, para voltar, às vezes, no fim do dia. E esse centro de hemodiálise que, ora, o vereador Palito apresenta aí como indicação, reforçará aí as indicações já apresentadas por nós aqui nesse mandato e por outros vereadores em outros mandatos, que já está passando da hora, uma vez, tanto o investimento que tem sido feito, principalmente na área da saúde, tanto o gasto que a gente tem visto, que esse possa também ser aplicado de forma a amenizar os transtornos e o sofrimento de muitas famílias polinenses. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marquinho da Bola. Senhor presidente, nobres companheiros, gostaria de estar comentando, senhor presidente, primeiramente, parabenizando a iniciativa do nosso secretário de Cultura, Emerson Alves, pela iniciativa de estar criando, formando, a Orquestra Sinfônica de Jovens da nossa cidade. Uma parceria com o professor da Unicamp. E, porque eu estou trazendo esse assunto nessa presente sessão, da importância de darmos essa oportunidade para os jovens. Nós sabemos que nós temos muito talento na cidade, talentos esses que, se não forem, se nós, poder público, iniciativa privada, não der oportunidade, nós não vamos conhecê-los nunca. nós sabemos que o esporte é importante, as artes, e a música também. Então, eu achei uma iniciativa bonita, espero que, com certeza, estaremos aqui para dar total apoio, e que apareçam jovens talentosos, como um jovem, que eu não me recordo o nome hoje, mas que começou a frequentar aulas de um instrumento de uma orquestra, e ele era morador lá na favela de Heliópolis, uma das maiores da cidade de São Paulo, e hoje ele está na Filarmônica de Israel. foi dada uma oportunidade, então, nós sabemos que muitas pessoas, muitos jovens, principalmente, são dadas oportunidades, alguns não conseguem agarrá-la, outros, infelizmente, não têm oportunidade, e outros têm oportunidade e agarram. Então, seria importante que os jovens da nossa cidade realmente se inscrevessem lá, porque eu tenho certeza que nós temos jovens talentosos nesta área específica da música, o dom de tocar um instrumento e de fazer parte de uma orquestra e, com certeza, no futuro próximo, levar o nosso nome da cidade de Paulínia a outros cantos, não só aqui da nossa região, mas do nosso estado, do Brasil e até fora do nosso país, do exterior. Então, parabenizá-lo por essa iniciativa, eu tenho certeza que a Câmara vai dar total apoio, como esse vereador também estará dando apoio para que realmente esse projeto siga em frente e cresça e que apareçam em novos talentos na nossa cidade. Obrigado. com a palavra o vereador doutor Gustavo Iatecola. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, boa noite, Pedro Asimé, boa noite, demais companheiros. Eu não ia fazer nenhum comentário hoje, mas já que o custódio tocou na sonda hemodiária, o Palito fez uma indicação hoje. Como o custódio já disse, acabei tomando a frente junto ao pessoal portador da doença renal crônica. Nós já tivemos três reuniões aqui nessa casa e em duas oportunidades veio um grupo de Campinas que já tem um serviço de hemodiários tanto em Campinas quanto em Sumaré. Isso eu divulgar mais para frente, mas eles já alugaram imóvel em Paulínia, já estão fazendo a reforma do imóvel e a gente acredita que no prazo máximo de dois meses eles vão estar iniciando atividade na cidade, a princípio provavelmente vão ser atendidos apenas alguns munícipes e vai ser feita solicitação do credenciamento da clínica de hemodiários junto ao governo do Estado. Inclusive, já conversei com o nosso prefeito e o nosso prefeito já falou que está articulando, está conversando já com o pessoal em São Paulo para poder ver o mais rápido possível estar fazendo esse credenciamento da clínica junto ao governo do Estado para que possa atender todos os nossos munícipes e inclusive acabar atendendo pessoas também da região. Então, o imóvel já foi alugado e já está em reforma para ser adaptado para atender o pessoal da hemodiálise. É o que eu tinha a dizer. Um forte abraço a todos. Com a palavra, o vereador Jurandir Matos. senhor presidente, nobre companheira Simeia, nobres vereadores, eu gostaria desse momento, presidente, o senhor deve estar recebendo amanhã um requerimento de minha autoria pedindo a colaboração dessa casa para que nós possamos trazer aqui as forças policiais nessa casa. porque, lamentavelmente, nós ficamos sabendo ainda o ocorrido no domingo, após o jogo do Brasil, onde houve na Avenida José Paulinho um disparo de arma e teve lá um homicídio de uma pessoa falecida e mais três baleados que se encontram no hospital. Então, eu acho que desse um ano e meio que nós nos encontramos aqui nessa casa, nós não tivemos uma reunião com as três forças policiais, que seja a Guarda Municipal, Polícia Civil ou Polícia Militar. Então, é esse um dos motivos que estou protocolando amanhã nessa casa, para que o senhor possa convidar, não convocar, mas sim convidar essas forças policiais para que a gente possa, nós, como representantes da população polinense, nós possamos estar passando a esses três comandos o que é que a população tem de reclame nas três áreas. Então, acho que nada mais oportuno que nós não estamos entrando em recesso agora, temos aí uma outra sessão das 6 de julho, que até essa data dessa sessão, nesse semestre, nós possamos estar trazendo aí ao comando da Polícia Civil, o doutor Carlos, ao comandante da Polícia Militar e também ao secretário de Segurança, para que possa dar uma explanação para nós, para que nós possamos também estar aí passando a população, que, afinal de contas, somos representantes e devemos uma satisfação à população. Então, é só isso o recado que eu queria deixar, que esse requerimento deve estar chegando nas mãos do senhor na data de amanhã. Passaremos agora a segunda parte em ordem do dia. Discussão única e votação do requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei nº 48,10 do Executivo que institui o Programa Municipal de Aprendizagem Profissional no âmbito da administração direta e das outras providências. O regime de urgência do projeto de lei nº 48,10 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. aprovado por todos. Ah, perdão. Aprovado com oito votos com exceção do vereador Bonavita. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei nº 49,10 do Executivo que cria no âmbito municipal o selo de responsabilidade social denominado Empresa Amiga do Aprendiz. O regime de urgência do projeto de lei nº 49,10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por oito votos com ausência do vereador Bonavita. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei nº 50,10 do Executivo que institui o dia do jovem aprendiz no município de Paulínia e da outras providências. O regime de urgência do projeto de lei nº 50,10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado com oito votos com ausência do vereador Bonavita. Segunda discussão do projeto de lei nº 44,10 do Executivo que dispõe sobre a alteração da lei 3.051 de 31 de dezembro de 2009 que estima a receita fixa a despesa para o exercício financeiro de 2010 e da outras providências. Pareceres 124 da Comissão de Justiça 128 da Comissão de Finanças e 131 da Comissão de Obras e Serviços Públicos favoráveis. O projeto de lei nº 44,10 do Executivo está em discussão. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Sr. Presidente colegas vereadores vereadora este PL 44 que propõe alteração na lei 3.051 ele prevê a alteração do percentual da capacidade de remanejamento do Executivo de 7% para 25% na mesma secretaria na mesma família de contas e creio que seja uma forma acertada aí do Executivo de alterar esse esse percentual que terá meu voto favorável nós que defendemos o 25% quando se debateu o orçamento 2010 dentro de um espírito de adequação e aprendizado uma vez que historicamente se aprovava percentuais em torno de 100% em torno de 100% não sempre 100% e desta vez a Câmara votou e fez valer os 7% e nós havíamos entendimento que os 25% fosse o mais adequado e a gente está vendo aí que o Executivo está com dificuldades em alguns aspectos para fazer a sua adequação e o seu aprendizado creio que 2010 seja o ano para que o Executivo tenha o tempo para fazer o seu planejamento fiscal ter o tempo para entender algumas pessoas que foram para a administração e talvez não tivesse familiaridade com contas públicas para fazer o planejamento e para 2011 aí sim a gente possa estabelecer um percentual que seja o mais adequado que é esta exatamente essa esse patamar dos 25% entre secretarias 25% na mesma secretaria e 7% na em secretarias diferentes nós estamos aí senhor presidente o senhor me me alertou aqui nós temos mais uma sessão ordinária que deverá ocorrer dia 6 de julho exatamente para votarmos a LDO e na LDO existe a previsão aí dos percentuais aí de remanejamento e nós fizemos uma emenda para que entre secretarias prevalecesse na mesma entre secretarias diferentes 25% 7% e na mesma secretaria 25% que seja o mais adequado e ainda dentro de um critério dentro do espírito de adequação e aprendizado creio que as pessoas que estão assessorando o prefeito são pessoas sérias profissionais mas que mereçam um tempo aí para se adequarem nesse aspecto dentro desse sentido que voltarei os 25% são favoráveis o projeto de lei número 44 barra 10 executivo está em votação aprovado com 8 votos com a ausência do vereador bonavida segunda discussão do projeto de lei número 45 barra 10 executivo que dispõe sobre a organização do sistema municipal de defesa civil e da outras providências pareceres 125 da comissão de justiça 129 da comissão de finanças e 132 da comissão de obras e serviços públicos favoráveis o projeto de lei número 45 barra 10 do executivo está em discussão ninguém querendo fazer a palavra eu coloco em votação aprovado com 8 votos com a ausência do vereador bonavida segunda discussão do projeto de lei número 46 barra 10 executivo que dispõe sob autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de 600 mil reais destinado a suprir as necessidades do departamento de ensino médio profissionalizante e supletivo pareceres 126 da comissão de justiça 130 da comissão de finanças e 133 da comissão de obras e serviços públicos favoráveis o projeto de lei número 46 barra 10 do executivo está em discussão com a palavra o vereador custódio gostaria de falar sobre esse projeto colegas vereadores que trata do remanejamento para atender as necessidades do departamento de ensino médio profissionalizante e supletivo creio que deva ser um pedido da secretária Estela pessoa séria profissional competente mas temos visto aí que alguns departamentos e algumas áreas aqui na prefeitura de Paulínia vivem uma situação de cobertor curto que tira de um lugar para pôr no outro e fica puxando daqui puxando dali para acertar a nossa situação e é dentro daquilo que a gente falou e a gente compreende isso que seja um processo de familiarização das pessoas que fizeram as previsões aí lamento que esteja tirando o dinheiro e nós tivermos oportunidade de olhar no projeto o texto completo que esses 600 mil estão saindo da educação infantil de obras da educação infantil e a gente sabe da carência que existe também na educação infantil creches e e-mails crianças estão fora de creches aqui em Paulínia muitas centenas de crianças e está tirando dinheiro da educação infantil para atender essa demanda aqui e as crianças que hoje estão sendo atendidas pela rede de ensino muitas delas tem que sair tem que se deslocar das suas casas para estudar em bairros distantes da sua origem estive lá há um mês no bairro Copperlotes Bom Retiro 5 horas e meia da manhã e as crianças estavam já no ponto de ônibus aguardando os ônibus escolares para chegarem às suas escolas 7 horas 7 e meia e essas crianças ficam uma hora e meia chega às vezes até 2 horas levantam mais cedo para tomar o ônibus aquelas crianças lá do Copperlotes Bom Retiro muitas delas vão estudar no Oadio aqui no José Paulino Nogueira Santa Terezinha e ficam dentro do ônibus até uma hora e meia vereadora a senhora que é mãe sabe que isso prejudica o aprendizado deixa a criança estressada e com certeza não contribui para o ensino se essas crianças ficarem uma hora e meia para ir uma hora e meia para voltar da escola elas perderão 3 horas do seu dia dentro do ônibus fizemos uma conta a grosso modo considerando que em torno de 200 dias de aula essas crianças perdem 600 horas do ano viajando nos ônibus que a prefeitura de Paulínia contratou para transportar essas crianças 600 horas que dá aproximadamente um mês que as crianças ficam acordadas então nós estamos tirando dessas crianças um mês em cada ano do seu lazer do seu descanso do seu convívio familiar para colocá-las dentro dos ônibus que para os donos das empresas de ônibus está tudo muito bem obrigado mas isso não tem contribuído com certeza eu não sou nenhum pedagogo mas com certeza não contribui com o aprendizado e não contribui com o trabalho que os profissionais que as professoras e professoras desenvolvem dentro da classe então vou votar favorável aos 600 mil reais de remanejamento mas eu aguardo que a prefeitura de Paulínia possa fazer justiça ao que o prefeito anunciou que uma de suas prioridades é a educação e efetivamente resolva esses problemas e não fique atuando como se tivéssemos numa situação de cobertor curto tirando de um lugar e puxando para o outro muito obrigado o projeto de lei número 46 barra 10 do executivo está em votação aprovado por 8 votos com ausência do vereador bonavita primeira discussão do projeto de lei número 39 barra 10 do executivo que dispõe sobre a instituição e criação do parque tecnológico do município de Paulínia e da outras providências com a emenda modificativa número 01 do vereador custódio campos de oliveira parecer 134 da comissão de justiça favorável o projeto de lei número 39 barra 10 do executivo está em discussão ninguém querendo fazer a palavra eu coloco em votação aprovado por 8 votos com ausência do vereador bonavita a emenda modificativa número 01 está em discussão da sua legalidade com a palavra o vereador custódio só queria falar dessa emenda enquanto a sua legalidade também senhor presidente que é nós entendemos que o projeto tem o seu interesse público e que essa emenda atende a legalidade e que contempla também alguns aspectos da participação popular da transparência e de um processo democrático nós estamos propondo e peço apoio dos vereadores para votarem favorável essa emenda que no conselho municipal que vai tratar do parque tecnológico além dos dos membros indicados pelo executivo que são cinco secretários também também possa se contemplar a sociedade civil com a participação de um representante da associação comercial e industrial de Paulínia e um indicado pelas associações de moradores do município legalmente constituídas a emenda modificativa número um está em votação aprovado com oito votos com a ausência do vereador bom na vida primeira discussão do projeto de lei número 43 barra 10 do executivo que dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social à instituição assistencial emanuel com a emenda substitutiva número 01 do executivo parecer número 135 da comissão de justiça favorável o projeto de lei número 43 barra 10 do executivo está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação aprovado com oito votos com a ausência do vereador boa na vida primeira discussão do projeto de lei perdão primeiro secretário temos aqui uma emenda substitutiva número 1 que está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação aprovado com oito votos com a ausência do vereador boa na vida primeira discussão do projeto de lei número 47 barra 10 do executivo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotações do orçamento vigente e da outras providências parecer número 136 da comissão de justiça favorável o projeto de lei número 47 barra 10 do executivo está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação aprovado com oito votos com a ausência do vereador bonavita passaremos agora discussão e votação dos requerimentos 126 do vereador amarildo rodrigues solicitando informação executiva sobre a construção de praça de recreação e esportes em uma área existente a rua francisco da silva brito no bairro são josé o requerimento número 126 do vereador amarildo está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação aprovado com oito votos com a ausência do vereador bonavita 127 do vereador amarildo rodrigues que requer informação executiva sobre a construção de quadra poliesportiva no bairro jardim amélia o requerimento número 127 do vereador amarildo está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação aprovado com oito votos com a ausência do vereador bonavita 128 do vereador julandir matos requerendo informação executiva sobre o trabalho dos servidores públicos municipais cedidos a órgãos do estado quando é decretada ponto facultativo no município requerimento número 128 do vereador jurandir matos está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação aprovado por oito votos com a ausência do vereador bonavita 130 do vereador marquinhos fiorella solicitando informação executiva quanto ao cumprimento da lei 2945 de 8 de setembro de 2008 sobre a semana municipal de conscientização ao TDAH o requerimento número 130 de minha autoria está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação aprovado por oito votos com a ausência do vereador bonavita 131 do vereador marquinhos fiorella que requer a empresa de transporte passaredo estudos visando alteração no itinerário do ônibus que faz a linha do bairro João Aranha em virtude da mudança do portão de entrada da escola padre Narciso o requerimento número 131 de minha autoria está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação aprovado por oito votos com a ausência do vereador do vereador do vereador do vereador 132 do vereador Gustavo Atecola requerendo a empresa de ônibus passaredo para que intensifique o itinerário dos ônibus que passam pela avenida José Paulino mais especificamente em frente ao supermercado Pog- o requerimento número 132 do vereador Gustavo Atecola está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação aprovado por oito votos com ausência do vereador Aprovado com oito votos com ausência do vereador Bonavida 135 do vereador Custódio Campos que requer formação executiva sobre o museu municipal Bortolo José Ferro O requerimento número 135 do vereador Custódio Campos está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação Aprovado por oito votos com ausência do vereador Bonavida 136 do vereador Custódio Campos requerendo informação executiva sobre boletim de orientação que seria distribuído à população com o objetivo de orientá-la quanto à contratação dos suportes prestadores de serviços de segurança que circulam por diversos bairros da cidade O requerimento número 136 do vereador Custódio está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação Aprovado por oito votos com ausência com ausência do vereador Bonavida 138 da vereadora Cimeza Anon que requer a Sabesp providências para eliminar definitivamente o vazamento de esgoto direto que ocorre no córrego que fica em frente ao polio esportivo Monte Alegre é a vigilância sanitária O requerimento número 138 da vereadora Cimeza Anon está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação Aprovado por oito votos com ausência do vereador Bonavida Passaremos agora a discussão e votação das moções 36 do vereador Marquinho da Bola Congratulando-se com a paróquia Sagrada Coração de Jesus pela realização das festividades religiosas em louvor ao seu padroeiro A moção número 36 do vereador Marquinho da Bola está em discussão Ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação Aprovado por oito votos com ausência do vereador Bonavida 37 do vereador Marquinho da Bola que se congratula com a comunidade Santa Antônia pela realização das festividades em louvor ao seu padroeiro A moção número 37 do vereador Marquinho da Bola está em discussão Ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação Aprovado por oito votos com ausência do vereador Bonavida 38 do vereador Marquinho da Bola Congratulando-se com a igreja Casa da Benção em Brasília pelos 40 anos de fundação A moção número 38 do vereador Marquinho da Bola está em discussão Ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação Aprovado por oito votos com a ausência do vereador Bonavida 39 da vereadora Simeia Zanon que se congratula com a Coperlinia Ambiental do Brasil pelos 10 anos de atividades A moção número 39 da vereadora Simeia Zanon está em discussão Ninguém querendo fazer uso da palavra eu coloco em votação Aprovado por oito votos com a ausência do vereador Bonavida Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência Número 125 do vereador Antônio Miguel Ferrari ou Loira pelo falecimento de Maria Martins Alves Miriam Xavier de Jesus e Orlando Ferreira de Melo Número 129 do vereador Jurandir Matos pelo falecimento do senhor João Fernandes de Faria Número 134 do vereador Francisco Almeida Bonavida Barros pelo falecimento do senhor Turúbio Pereira Sobrinho e número 137 do vereador Custódio Campos de Oliveira pelo falecimento da senhora Miriam Xavier de Jesus Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 6 de julho de 2010 terça-feira às 18 horas agradecendo pelas graças e proteção de Deus a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão uma boa noite a todos Boa noite Boa noite